Essa é o que eu quero ver o gado passar pano, mas tem que passar pano gostoso, tem que passar muito pano. Tem um pano aí? Alguém me dá um pano? Tem um pano nesse gabinete? Diz que esse gabinete não tem panos. Aqui ó, tem um pano aqui, por favor, traga esse pano. Eu quero ver, eu quero ver lustrando gostoso, né? Não é um pano, isso aqui é um lenço, né? Mas tudo bem. Passa o pano e nessa eu quero ver, eu quero ver o contorcionismo. Dessa eu quero ver assim, quero ver boi fazendo ginástica olímpica. É isso que eu quero ver agora. E assim, é a chance de vocês, é o gado Daiane dos Santos. É a chance de vocês irem para as próximas Olimpíadas, é você fazendo seu balabarismo para tentar explicar isso. Bolsonaro nomeou advogada do Lula para o Tribunal Superior Eleitoral. Assim, gente, eu conheço muitas pessoas. Agora, eu não conheço ninguém que seja tão burro a ponto de ser um presidente da República, presta a disputar a reeleição com um sujeito petista, perigando ganhar no primeiro turno. Eu vou lá e boto a advogada dele no teste. É assim, é realmente, é assim, é assim. Ou é um nível de rabo preso tão monstruoso que o sujeito sabe que se não fizer esse tipo de acordo, ele vai ser preso no outro dia. Ou é uma limitação, é que precisa ser de tudo lá. Assim, acho que os limites negativos da inteligência estão sendo atingidos com Jair Bolsonaro. E vamos ver o que o gado tem a dizer sobre isso. O que o pessoal da Jovem Panda vai falar, é, hum, talvez o nosso presidente esteja deixando o inimigo agir, esperando. Isso eu quero ver. Eu quero ver logo depois, claro, de você que não é um Kobe Beef, você que não é um Aguiu, você que não é um boi que fica a vida inteira escutando música clássica e recebendo o cheato aí de massagem, você vai, claro, dar aquela marcada no ferro, no gado, no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações. E vai lembrar também que um dos melhores antídotos contra o gado tá aqui, ó. Manual de debate político falando sobre liberalismo, sobre conservadorismo, sobre Lula, Bolsonaro, sobre Bolo, sobre Ciro Gomes, sobre casamento gay, adoção de crianças por casais gays, sobre legalização de droga, sobre privatização, sobre reforma administrativa, sobre privilégios da elite do funcionalismo público, sobre renúncias tributárias. Tá aí o nosso manual de debate, o link tá na descrição pra você quiser adquirir. Bolsonaro nomeia advogada de Lula pro TSE. Aí a primeira coisa que eu já vi quando eu publiquei isso, é o gado falando fonte, fonte, qual é a fonte? A fonte chama-se Diário Oficial da União. Dou. Você vai lá, está assinado por Jair Bolsonaro. Você que não acredita, né? A não ser se é o Defesa da Pátria 24 horas online lá, aí o sujeito não acredita, né? Se não for uma corrente de zap em caps lock com vários emojis, aí não vale a pena, né? Se é um jornal ali com um jornalista assinando, com uma empresa anunciando, se for um negócio normal, não serve. Se não tá recebendo pelo menos uns 40 milhões da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, não é mídia séria, não é mídia independente. Pois acredite, então, no Diário Oficial. Oficial. Oficial que significa Diário Oficial. O Diário Oficial é um diário que ele é oficial. Mentira. Ele é do governo, né? E ele é da União, da União, aqui do Congresso Nacional junto com o Palácio do Planalto. Quando sai no Diário Oficial uma nomeação assinada pelo Presidente da República, sabe o que isso significa? Que o Presidente da República nomeou uma pessoa e ele assinou. Ele assinou. Ele foi lá, pegou uma caneta, foi lá e pá, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro. Sabe aquele termo assinar embaixo? Ele assinou embaixo. Ele concordou. Ele nomeou. Qual é a desculpa agora? Agora, assim, eu só fico triste com uma notícia dessas porque eu sei que isso não vai gerar consequências só para os bolsonaristas, né? Você ter o petismo mais poderoso no TSE, eu sei que isso gera consequências para candidatos independentes, para gente liberal, né? que vai disputar a eleição no ano que vem e que isso atrapalha outras pessoas, né? Mesmo eu que pago o boleto até hoje da Justiça Eleitoral por, em vez de falar pré-candidato, falar candidato. Você é esquisitão, sabia? Mesmo eu que tenho uma bobeira dessa, sei do que é que o TSE pode fazer mais grave em relação a candidaturas independentes. Mas, dito isso, dito isso, para o bolsonarismo, né? A parte boa dessa notícia é que para o bolsonarismo isso é ainda pior. Isso é ainda pior, meus amigos, porque o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral chama-se Alexandre Xandão de Moraes. Esse, assim, esse sujeito na presidência do TSE com o Bolsonaro disputando a reeleição, meus amigos, ainda mais com o Bolsonaro ajudando o Alexandre de Moraes, até maioria no TSE, colocando advogado do Lula lá, meus amigos, você não tem a dúvida que o pau vai cantar. Fudeu de mim! É a máquina de disparo em massa, de robô e disseminar notícia falsa por meio de gabinete paralelo, de dinheiro de Caixa 2 financiando disparo em massa, etc. Como você já teve até empresário aqui admitindo que doou via Caixa 2 para o Bolsonaro, mas esse tipo de depoimento vocês não contam, né? Não gosta, não foi o Bolsonaro que admitiu, né? Então não conta, então não está valendo. Mas é isso tudo, o pau vai cantar. Ninguém vai ser preso, né? Vai para a cadeia, né? Vai ser conduzido coercitivamente, vai ter inegibilidade, se um deputado bolsonarista lá, acho que um deputado estadual no Paraná, já foi declarado ali inelegível, foi condenado por atacar a urna eletrônica, imagina das atrocidades que o Bolsonaro vai fazer, das mentiras que ele vai disseminar, do Caixa paralelo que ele vai movimentar para a sua campanha, imagina o que o Alexandre Moraes do TSE não vai fazer com essa candidatura. Então, gado, eu quero ver você passar pano, eu quero ver, pega aí, põe um veja aí, um Vênish Poder O2 e passa assim, ó, bem gostoso, eu quero ver gente ganhando, eu pago imposto para isso, para pagar blogueiro bolsonarista, né? Ir lá defendendo a Jovem Pan, passar pano, dizer que tinha que nomear a advogada do Lula, se não o Lula volta. Eu quero ver. Mas passa com gosto, meu amigo, mas passa assim, como se esse pano dependesse, não fala, como se esse pano, nem se fosse a sua vida, como se esse pano fosse o Sargento Aristides, você passa assim... É isso. Tchau, 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 tchau.